Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente no GTA V, hoje com o grande Assassin. E aí, mano? E aí, Alan? Beleza? Tá caindo a galera aí? Isso aí, galera. Vamos lá fazer essa corrida aqui, um skill test de BMX. Eu acho que é. E vamos lá. Colocar bicicletinha no comando e sopa. Exatamente. Então só vamos, Alan. Bora lá. Já escolhi aqui. É nóis, hein? Partiu. Só vamos, hein? Cara, a maioria tá indo de traje preto. Ah, não. A gente tá mudando agora. Aquele trajezinho de bike. Sei, sei. Só vamos nela. Só vamos? O Assassin, você lembra do último skill test que você fez comigo? Acho que foi o último. Eu lembro, né? O de Kombi. O de Kombi, né? Deu muita, né, rapaz? Inclusive até falhou o vídeo, né? Não deu pra gravar. Nem teve vídeo, né? Que loucura. É. Então, hoje não vai acontecer de novo. Fica tranquilo. Sabe por que não vai acontecer, Alan? Porque hoje eu tô tipo a R de azul, rapaz. Caraca, velho. Tá como? Só olha ali, ó. Vai dar pra reconhecer de longe. Cadê? Peraí, acho que você tá lá na frente, ó. Tô com a galera do fundão aqui do lado do... sei lá quem que é aqui. Ih, rapaz. Ah, agora eu já vi você ali, ó. Azul bebê ali. Exatamente. Nossa. Eita, que que é aquilo? Olha que bonito. É, mano. Ó. Gostei já, hein? Passa rápido, passa rápido. Ah, não, velho. O negócio me fechou. Pô, como é que é isso? Eu tava vendo de longe isso daí. É a cancelinha, mano. Eu vou frear. Eu sabia, ó. Pessoal se matando. Ó, todo mundo. Freia, 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 galera. Vai, vai, vai. Passei a galera. Bora. Caraca, mano. Bora. Opa, passei dois. Ah, não. É várias vezes isso. É, mano. Ele vai e volta, tá ligado? Vai, cara. Nossa, quase fui prensado. Nossa, fiquei. Mais uma. Ih, Alan. Ih, não, hein. Vai, vai, vai. Tô em segundoão aqui, hein. Ah, não, mano. Poxa. Caraca, tem wall. Tem wall, Alan. Wall? Ih, rapaz. Wall ride, moço. De bicicletas? Como assim, gente? Tipo MX. Eu tô fazendo, moço. Olha só. Partiu? Nossa, eu vou pular o fogo agora. Ah, mas é facinho aí, mano. Tu dá uma empinadinha no início da rampa e depois só joga pra direita e vai, tá ligado? Nossa, que eu tô vendo a galera indo. Como assim, velho? É, moço. Dá uma empinadinha. Só no iniciozinho da rampa pra tu pegar a velocidade. Ai, ai. Foi? Nossa, que massa, velho. Olha, galera, essas corridas aí. Parabéns ao criador. Nossa, tem um elevadorzinho aqui, Alan. Olha que da hora, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Não, assim, mano. Não, tem feito demais, velho. Parabéns aí ao criador. Não preciso ver o nome dele, mas... É. Ih, tem escorregador. Tem escorregador. Ah, agora eu vi o elevadorzinho ali, ó. Tem que ficar parado e esperar? Só ficar parado, mano. E toma cuidado pra galera não te explodir. Ah, não, velho. O cara me empurrou. Não. Calma, cara. Ó, isso. Isso. Fica aqui. Boa. O cara caiu do meu lado. Ai, meu Deus do céu. Foi, 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 foi. Nossa, que corrida sensacional, hein, velho, né? É, mano. Ah, e tem de novo o tunelzinho com... Olha que louco isso. Nossa senhora, velho. Tem que passar no... É no meio da paradinha ali, depois daquele freio? Da onde? Do... Depois do elevador, você vai num escorregador. Mas eu tô morrendo. Ah, sim. Você vai no escorregadorzinho. Sim. Você não precisa nem pedalar, mano. Só deixa a bike ir, tá ligado? Ah, beleza. Vamos ver. Ai, 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 ai. Tem que voar, tem que voar, tem que voar. Ah, nossa. Nossa, galera. Que épica que eu tava pedalando. Muito da hora, né, Al? Nossa, show, velho. Eu curti demais, velho. Isso é louco. Desceu um pouquinho ali. Vai, vai, vai. Pedala essa chimbica aí, mano. Ah, caiu. Moral, hein, galera. Essa corridinha. Merece um like, hein, assassino. Merece um likezinho. E eu acho até que merece um repeteco, hein, Alain. Sim. Quantos tempos aqui pegou. Nossa, já terminou, velho? Caramba. Deu já. Primeirão. É o bichão mesmo, hein. Ô, louco, hein. Eu vou pegar fogo aqui. Ai. É, Alain, eu acho que merece um repeteco, sim, hein. Merece, né? Eu vou terminar aqui pra não ficar feio. E a segunda tentativa aqui eu vou caprichar, velho, pra ficar aí na... No topo, hein. Mas é claro. Beleza. Aqui é só ir na calma e na paz, ó. É só ir tranquilo, cara. É só ir reto. Ai, meu Deus do céu. Pegando fogo aqui, velho. Não, não, não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ia. E ela. Caramba, galera. Como assim? Nossa. Ah, o cara veio me empurrando, mano. Pra mim, tu ficou na pontinha. Tipo, na parede, tá ligado? É, eu fiquei um pouquinho, mas... Pô, o cara chegou chegando atrás. É, mano. Aí não, hein. Vai, vai na frente, cara, que eu tenho certeza que você vai cair. Só pela sua pressa. Ah, empurrei ele, velho. Nossa, desculpa, mano. Inclusive, você já chegou dando um empurrãozinho, né? Olha lá, mas eu caí também, ó. Ih, rapaz. É o karma, é o karma. É o problema com o carro aqui, galera. Tá meio... Tá meio tenso. Vai, mano, que eu não quero NC. Ai, elevador. Ih, rapaz. Não, mas relaxa que eu acho que os outros dois estão presos junto contigo aí, mano. É? Maravilha, então. Tem um que já tava perto da linha de chegada, mas o resto eu acho que... Ah, os três primeiros já foram, né? Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ai. Você tá em quinto? Tu não vai levar NC, não, relaxa. Só não perder mais. Só não errar, né? Só não errar mais, né? Esquerdinha aí. Nossa. Isso. Agora só pedala. Só vai, só vai, só vai. Já é. Agora tem que voar, hein? Presta atenção. Ah, tem que voar? Tem que pegar o turbo. Ah, mas dá, dá, dá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, mas agora... Tem que pegar o turbo ali. Importa que eu já cheguei aqui, ó. Ah. Pega esse pouquinho e só voar agora, Alain. Só voar. Tem que empinar, vai? Tá no final dessa plataforma cinza. Tá no fim da plataforma cinza. Ah, saquei. Ali no alvo, tá ligado? Ah, não, bicicleta. Não. Ai, relaxa. Dá pra puxar, dá pra puxar. Puxa pra cima, puxa pra cima. Ah, já era. Nossa senhora. Estão terminando. Ai, meu Deus. Quantos tem na corrida? Ih, Alain, tem... 13? Ainda tá de boa. Tem que terminar 7 aí pra dar NC. É. Nossa, tá muito torta. Começou muito tarde. Começou muito tarde, Alain. Já vou cair aqui. Não vale a pena. É. Ô, louco, velho. Esse finalzinho aqui é bem... Tentei retinho mesmo, cara. Aí, aí. Só voa, só voa. Dá aí mesmo, dá aí mesmo. Vai, mano. Puxa mais, puxa mais. Pode puxar bastante, mano. Isso. Agora, ó, tá retinho. Não vou nem mexer no controle. Agora vai. É. Chegando mais perto, tu pode dar uma soltadinha pra descer. Aí, puxa de novo, puxa de novo. Boa, boa, boa. Nossa, não foi. Não foi. Putz. Ah, caraca. Tem que passar no meio certinho. Acredito, é. Você foi de primeira aqui, velho? Eu fui de primeira, mano. Eu caí retinho. Vai, vai, vai. Foi um pouquinho de sorte, né, time? Só um pouquinho. Pode puxar bastante, ó. Isso. Só um pouquinho. Agora vai, hein? Dá uma soltadinha. Tá muito alto. Tá muito alto. Isso. Puxa um pouco. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ai. Nossa. Nossa, eu tava na linha certa, velho. E vai começar... Tenta ajeitar no final. Tenta ajeitar quando estiver muito mais perto do coisa. Ih, rapaz, você tá 20 segundos. É. Ih, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se chegar até lá nesse tempo, velho, talvez dê. Eu acho que não vai dar 10 segundos. Eu não vou nem olhar no tempo. Eu acredito, eu acredito, Alan. Vamos lá, moço. Ah, não. Terminei. Caraca, velho. Ficou boa. Não acredito. Você sobreveu, eu não consegui ver. Sim, fiquei em oitavo, velho. No último segundo, cara. Nossa, boa. Não se terminar, né, Alan? É o que conta. Isso aí. Cadê o Alan? Nossa, o negócio é ridículo, mano. Tá com conta de dupleta aí, Alan. É. Bem, só vamos, time. Vamos lá. Agora a gente já conhece, né? Ah, moço. Eu acho que com um Ranger azul aqui não tem não, hein. Tem caô não. Vamos ver. Vamos ver, né? Depende da galera aí. Se ninguém for troll e derrubar, né, velho? É, agora no início, né? É. Nossa senhora, eu já fui atropelado. Eu tentei passar por cima, não deu. Por cima? Não é saiu oitavo aqui. Eu tentei dar uma puladinha ali. Ah, tá. Ah, fechou. Errei a aula. Ferrou, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Passa do outro, passa do outro. Nossa, eu passei. Passei mais um. Boa. Nossa, Alan, que cagado. Quase que eu cheguei em ti, mano. Boa, abriu, abriu. Foi. Vai, 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 vai. Passei. Nossa, foi, foi. Beleza. Tô chegando, hein, Alan. Ui, tô em terceiro, velho. Ó, tô chegando. Esse é o All Ride. Você que tá em terceiro? Tô aqui no teu cangote. Nossa, é mesmo isso aqui, velho. Ai, ai, Alan, não. Não, eu caí também, velho. Você me jogou lá no chão, mano. Nossa senhora. Faltou força no pedal ali, velho. Sim, vamo lá. Bora, partiu. Então vamo. Tô em terceiro, hein. Aê, agora foi, hein. Ai, nossa. Ai, caramba, é meio estranho esse All Ride, né, velho. É, não vai muito alto não, hein. É, senão ele puxa pra cima, né. Ó, ó, sem pedalar, sem pedalar, Alan. Nossa, velho. Cai em pé, cai em pé, isso. Boa. Se eu morro, tá vendo? Tô na sua cola agora, velho. Fica esperto, hein. Ai, ai. Vai, elevador, vai, elevadorzinho, vai. Não, elevadorzinho. Não, vamos junto, velho. Ai, 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 ai. Nossa senhora, rouba. Que isso? Nossa, o cara quase conseguiu, velho. O cara tentou fazer o All Ride. Isso, ferrou, TG. Alan. Ah, não. Nossa senhora, velho. Eu fui expulso pela Sassi, velho. Nossa. Que isso? Olha o elevador, velho. Todo mundo querendo vir. Boa, garoto. Ah, expulsei. Expulsei um cara do elevador sem querer, velho. Não, eu morri no descarregador, Alan. Nossa senhora. Ah, tu me passou daqui. Terceirinha de novo. Mas eu boto fé que todo mundo vai errar no escorregador e eu vou acertar, droga. Eu passei, eu passei. Na sorte eu passei. Nossa, não. Não, mas pode ficar tranquilo, velho. Que eu vou ficar parado lá, você sabe aonde, né? Eu sei, né? Certas dificuldades pra voar com a bicicleta. Eu tô em quinto, mano. Vai, vai, vai. Não fecha. Boa. Mas desde que saiu a nova DLC, mano, mudou a física. É só puxar mesmo com tudo que ele voa. Ah, é? Mudaram mesmo? Não sabia. Uhum. Ó, 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 ó. Ai, caramba. Nossa senhora. Ah, não. Ai, caraca. Boa, boa, boa. Cheguei no pneu. Nossa, o cara terminou. Nooo. Ah, não, ele entrou em primeiro, não terminou não. Ah, não terminou? Boa, Alan. É, eu tô meio cego, né, velho. Não tinha muita esperança aí de ficar em primeiro, mano. É a tensão do jogo, velho. É, né? Nossa, velho, mas ficou muito fácil de voar agora. Boa. Nossa, que café. Vai ser de primeira, Alan. Vai ser de primeira, Alan. Sério, velho? Olha só. De novo, não é possível. Eu já errei aqui. Vai ser de primeira. Cadê? Ih, não vai. Eu errei. Ufa. Já sei que eu errei, Alan. Nossa, eu fui muito torto agora. Ih, tá ligado quando eu já começo com a BMX torto? Sim, eu tô ligado. Ah, não, eu fui pro lado errado. Nossa, Alan. Eu ia fazer de primeira. Eu cheguei lá, mas no finalzinho eu ajeitei pro lado errado, mano. Ah, o que eu tô fazendo na minha vida? Oh, oh, oh. Ah, não. Ah, não. Não, não sei se eu consegui, mas foi perto ali, velho. Ninguém terminou ainda, né? Não, ninguém, ninguém. Nossa, não vai, velho. Não vai, não vai, não vai. Vai, velho. Ah, eu não acredito, Alan. Calma, que eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não vou morrer. Não, 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 não. Ai, caiu de costas. Ah, minha bicicleta terminou a co... O cara terminou. Droga. Ah, ih, não dá. Não dá pra voltar, mano. Droga. Agora, mano. Eu tentei ir pra longe porque eu tinha passado. Ah, sim. Tentar voltar? Aham. Tentar fazer a volta ali, tá ligado? Sei. Uma hora eu quase consegui fazer isso, mas... Opa, 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 opa. Não! Ah, eu passei do lado, velho. Nossa, passei raspando o negócio e não pegou. Ah, que pena, né, Alan? Nossa. Eu terminei e ainda fui dentro do gol dessa vez, mano. Ô, louco. É, você fez ainda um golaço aí, homenagem ao Brasil que levou o ouro. É. Boa, velho, boa. Eu tenho que me contentar aqui com a sétima posição, né? Uou, 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 uou. Eu fiquei, infelizmente, eu fiquei de quarto, né, Alan? Ih, de novo o NC, não é possível, velho. Não consigo voar. Rapaz. Agora vai... O NC agora é realidade total. Não é, Alan. Eu confio, Alan. Ah, é. Eu confio, Alan. Não vai dar. Ó, pior que agora tava retinho, velho. Nossa, é só soltá-la. Ih, não vai dar. Não vai dar. Mas, valeu. Valeu pela primeira. Mas valeu, né, moço? Com certeza. Pior que agora eu terminei de quarto, moço. Aí não, né? Aí não, hein? Eu prefiro tomar a NC, hein? Eu também, Alan. Eu também prefiro, moço. Ó, o palhaçado ganhou. É, Pedrotes. Filho da mãe. É criador de corrida. É outro viciado também. É outro viciado em PMX. Bom, galera, mas então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um gostei. Ajuda muito. E valeu aí, Assassin. Valeu, Alan. Tamo junto, rapaz. Isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.